Hoje quero estar comigo, estar a sós Sentir como quiseres, como quero, como sou Escrever o que viés, o que me apetecer Sem palavras vagas, sem medo de arriscar Sem máscara a tapar, simplesmente eu Tudo será diferente, hoje mudou a minha sorte Tudo será diferente, vou poder ver Quando gritar a vida em tons de fogo Tudo será diferente, quero saber se é meu final Onde começa o jogo Muda Sim Tu vai aprender, ó Tão mudas, todas mudam E tudo muda Tão mudas, todos mudam Tu e todo mundo Esta é a tua gente que de gente pouco entende Quanto custa ser um ser, quando deixa de ser só por não ter Esta vida não é o prémio de tantas escolhas erradas É o simples e catastrófico efeito de uma sociedade mal fumada É a luz apagada no rosto daqueles que indifrentes passam E passam O que é que é isto que eu faço? Há uma malha daquelas que tu sabes fazer Em si menor Em si menor Ah bem Eu fazia qualquer coisa que fosse maior Eu sou o que é o melhor que não entrou Malha Malha Em si menor Em si menor E agora Vai tentar fazer o menor que consigo Bora lá Bora lá Solta-me Solta-me Sair do escuro Sem tempo a perder Inspirar cada segundo Volto a ser eu Volto a ser eu Eu em si menor Obrigado.